O auditório da Câmara Municipal ficou assim, lotado. É a premiação dos vencedores do projeto Educação, Aproveitamento Escolar, Disciplina e Frequência, data agendada pela sociedade. Um projeto que cativou os alunos e ganhou credibilidade da população em geral. Todo o trabalho mantido por meio de recursos oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É um projeto que deveria se estender para todo o país, para mudar a cultura do nosso país. Teríamos uma cultura de um país, de um primeiro mundo, que tudo é possível mudar, desde que tenha boa vontade e com projetos bonitos como este. Quando foi para a votação, na primeira vez que o Comissário Público solicitou a parceria Rotary, não teve nem um voto contra, todos foram a favor, inclusive esses jovens que estão sendo premiados hoje, representa o futuro de Campo Novo. Nós gostaríamos de que fossem todos premiados. E isso, inclusive, isso é uma sementinha que está intensificando os estudos e ao mesmo tempo está promovendo os que são os líderes. A iniciativa nasceu com a proposta de fortalecer o desempenho educacional nas unidades escolares. O preparo e a caminhada é longa. A gente inicia o ano com o protocolo do projeto no Conselho da Criança para ser aprovado e em sendo aprovado a gente acaba utilizando a conta do fundo para poder conquistar patrocinador para fazer os depósitos na conta do fundo para fins de dedução de imposto de renda. Fazemos a visita a todas as escolas, sala por sala, informando sobre o projeto e as regras dos projetos aos alunos, que a gente tem a questão da disciplina, que é um critério de exclusão, o aluno não pode ter advertência, suspensão, nenhuma penalidade administrativa. Tem a questão da nota, que fica com a premiação do aluno com a melhor média escolar e a questão da frequência, que é o critério de desempate. E isso já ocorreu no nosso município durante a execução desse projeto. Dois alunos ficarem com a mesma média escolar. A gente desempatou com um aluno que teve menos falta. Depois destas visitas, nas quais a gente inclusive faz uma distribuição de camisetas patrocinadas pela Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e Adolescente, cria-se um sistema de monitoramento desses alunos durante todo o ano letivo e culmina com a apuração das notas, da frequência, das indisciplinas e chegamos ao dia de hoje, que é a entrega da premiação. E um projeto só caminha quando se tem bons parceiros. Uma estrada percorrida pelo Ministério Público com apoio incondicional do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. É muito orgulho para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente participar junto com a Promotoria de Justiça nesse projeto. Porque ela vem transformando os jovens, vem transformando os adolescentes em sala de aula. Então, assim, eles têm mais motivação para ir para a escola, têm mais motivação para ter boas notas. É uma competição, a gente fala que é uma competição sadia. Então, esse projeto veio acrescentar muito na educação do município. Nós temos escolas aqui que são muito longe. E mesmo assim, os alunos tiveram empenho, dedicação, meta e correram atrás. E, assim, é muito, muito, muito gratificante para a gente ver hoje aqui os olhinhos deles brilhando. Depois de todo um ano desse conturbado, porque a gente sabe que jovem, adolescente, ele tem uma cabeça que é difícil, os colegas querem sair. E muitos deles se privaram de sair e se dedicaram para hoje estarem aqui recebendo esse prêmio. Ao todo, foram 30 alunos de 15 escolas que receberam os kits com mochila e notebook. A solenidade de premiação é realizada pelo quinto ano consecutivo. E a meta do Ministério Público é que, para 2017, o projeto se estenda e contemple também as escolas indígenas. O sorriso flui em forma de gratidão pela iniciativa que agrega desafio e motivação. Para eles, manter bom desempenho escolar com disciplina e frequência regular valeram a pena. Eu gostei muito do projeto porque ele está sendo muito organizado e é muito bom para as crianças que estão dedicadas, querem se esforçar bastante no estudo. Antes do projeto, as pessoas não tinham tanta competitividade para serem os melhores. Então, com a vinda desse projeto, as médias na sala de aula aumentaram muito por conta dessa competitividade. Os alunos estão cada vez se dedicando mais para serem os melhores. É necessário muito esforço, muito desempenho, né? Porque os alunos, em geral, buscam tirar notas boas e buscam o maior reconhecimento. Tanto pelos órgãos públicos que estão aqui, mas também pelos seus professores, pelos seus amigos, familiares. Então, é um esforço muito grande e que vale a pena. Sem dúvida, Campo Novo do Parecis é uma cidade de riquezas. Seja em produção de grãos, seja riquezas naturais, de belas cachoeiras e cultura diversificada. E hoje, planta a semente que renderá uma colheita bastante farta, a do conhecimento. Valorizar a educação. A educação é a única maneira do ser humano conseguir ser livre. Do ser humano não ser escravo de ninguém nem de nada. De ele alcançar a felicidade, dele poder ajudar o próximo, dele construir um mundo bem melhor. Um mundo que não seja esse que nós estamos assistindo. Eu saio daqui revigorado. É esse o Ministério Público que nós queremos, bem mais próximo da sociedade.